Música Nós nos conhecemos em 2005, eu fui trabalhar com a mãe dele, num despachante, foi ali o meu primeiro emprego, inclusive, fui trabalhar com a mãe dele e conheci o filho da minha chefe, né? Voltando do meu intercâmbio, né? Vim da Austrália, aí eu trabalhei no escritório de contabilidade do meu pai, né? E aí minha mãe tinha o escritório de despachante do lado, e aí contratou uma menina nova, e aí foi quando eu conheci a Natália. Ah, foi forte! Ela tinha tudo, assim, que eu gostava, sabe? Assim, fisicamente falando, né? Cabelo escuro, comprido, né? Baixinha. Então, foi algo, assim, que realmente me chamou muita atenção. E a gente se conheceu. Ele me convidou pra sair, e um tempo depois a gente já tava namorando. A gente começou a namorar rápido, porque foi algo muito recíproco, né? A gente queria estar o tempo todo junto, ou se não tava junto, tava no telefone, tava se falando pela internet. E logo a gente começou a namorar, a gente quis noivar, e já pensando numa vida junto, né? Então, isso partiu dos dois lados, né? Então, foi algo, assim, muito forte. Mas, num período de namoro, a gente ainda teve alguns problemas, né? De rompimento, vamos dizer assim. Bom, desde o namoro, nós já começamos, assim, bem conturbado, né? O namoro, a gente já via alguns sinais, vamos dizer assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito mandona, autoritária, então, desde o namoro, tinha que ser tudo do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, eu não queria. O Bruno sempre foi mais passivo, assim, né? Mais compreensivo, então, ele levava mais o namoro. Mas, foi muito intenso, em questão de querer estar junto, de gostar, né? De pensar em uma vida juntos. E, ao mesmo tempo, haviam muitas brigas já. Eu, assim, tive um estilo de vida, assim, sempre tive um estilo de vida muito, assim, vamos dizer, promíscuo. Então, de todas as minhas ex-namoradas, eu não me lembro de nenhuma que eu não traí. Então, isso veio de mim, assim, parece que vem do DNA, né? Eu já venho de pais divorciados, separados, então, eu vi muita coisa. Então, pra mim, tudo isso era normal. Eu tava nesse meio, né? Meus amigos eram assim, as pessoas, alguns familiares também eram assim. Então, eu achava que isso era normal e eu praticava aí, sempre pratiquei isso. E aí, com ela, já no período de namoro, a gente começou a se estranhar nesse sentido, né? Eu já queria sair um pouco mais sozinho. Em alguns momentos, eu queria sair sozinho. Na hora que passa aquele período inicial, né? De não querer se afastar, né? Eu queria estar, ter os meus momentos, né? E aí, a gente conflitava bastante. Então, a gente tinha uma divergência muito grande, já, de comportamento. Mas, mesmo assim, a gente persistiu naquilo ali. E ficamos namorando até 2010, que foi o ano que a gente casou. Então, tanto eu quanto o Bruno, nós viemos de famílias divorciadas, né? Então, os pais dele eram divorciados e os meus também. Então, a gente não tinha, nós não tínhamos referência de casamento, né? O que a gente tinha de referência é brigas, separação, divórcio, né? Então, a hora que chegou o problema, ou qual que era a solução? Era o divórcio. No casamento, as coisas só pioraram. Então, aquilo que era intenso, né? Mas ainda tinha aquela paixão do namoro e tudo mais. No casamento, teve um esfriamento, né? Um distanciamento, um afastamento. Mas eram também muitas brigas. E a maioria delas era por conta dessa divergência, né? Ele tinha a filosofia de vida dele e eu vinha de uma outra educação, né? Então, tinha essa divergência nos dois. Então, ele tinha os amigos dele, né? As saídas toda semana com os amigos como algo primordial. Então, ou ele tinha esses momentos com os amigos e que não eram amigos cristãos e muito menos casados, né? Ou a gente não ficaria junto, né? Ele sempre impôs isso. Ele queria toda semana ter um momento no bar com os amigos, né? Se divertindo, curtindo e tal. E isso me incomodava muito. Porque eu nunca tive isso, então eu não entendia o porquê que ele fazia isso, né? Os meus amigos eram da igreja. Eu estudava em escola cristã. Enfim, por mais que nós não fôssemos ali cristãos de fato, eu tinha o evangelho ali muito presente na minha vida. Então, as nossas discussões, a maioria delas eram por conta disso. Ele queria ter a semana dele toda semana, o dia dele sair com os amigos toda semana, né? E eu me lembro que quando a nossa filha nasceu, ela com um mês de vida, ele falou assim, eu vou sair com os meus amigos na semana. E eu falei, vou ficar sozinha com o bebê? Ele vai. Então, eu me lembro que isso me incomodava muito. Essa não prioridade ali, assim, vamos dizer, eu não me sentia priorizada. Então, por muitas vezes eu fui pra cima dele, fui pra bater nele. E eu me lembro que eu não conseguia, né? E teve uma vez que eu fui pra cima dele e eu não consegui, né, de fato ali, brigar e bater, eu comecei a puxar o meu cabelo. Então, eu me recordo disso, do desespero ali em você querer resolver a situação do seu próprio jeito e não consegui, você se vê totalmente fora de controle. Então, eu cheguei nesse ponto de estar ali puxando o meu cabelo pra poder ter uma tensão dele ou talvez mudar alguma coisa, né, do meu jeito. Só que as coisas só pioravam. Então, a minha visão de casamento, na verdade, eu nunca... As coisas foram acontecendo, né? A gente noivou, casou. E, assim, de todas as namoradas que eu tive, ela, assim, que mais mexeu comigo. Então, eu recebi aquilo como se fosse um sinal mesmo que ela era a pessoa correta. Eu nunca parei pra pensar, pra estudar, pra entender sobre o casamento, né? Nem espiritualmente, né, o que retrata um casamento, a questão da aliança. E a gente deixou levar. Foi deixando levar. Eu não conseguia ter uma voz ativa. Eu não conseguia desempenhar o meu papel, assim, de sacerdote, vamos dizer assim, né? O cabeça da casa, né? Porque eu batia muito de frente com ela, com relação a isso. E, em alguns momentos, no começo eu até era mais passivo, mas chegou um certo momento que eu comecei a querer me impor mais. Então, a gente começou a bater mais forte de frente um com o outro. Então, isso gerou muitos problemas. E todo esse movimento, né, fez com que a gente fosse se afastando cada vez mais, né? A gente não tinha já muito diálogo. Toda vez que tentava um diálogo, a gente brigava muito, discutia muito. Em alto e bom som, a gente morava num apartamento na época e minha filha já tinha 4, 5 anos. E ela presenciava muita coisa, muitas discussões, muitas brigas, né? E era a Natália gritando, puxando o próprio cabelo. Eu, nos meus momentos de raiva, eu dava morro na parede, morro na porta. Vizinhos preocupados, olhando pra ver o que tava acontecendo. Porque acho que quem via de fora dava a impressão que eu tava agredindo ela, né? Ou ela me agredindo. Então, realmente, foi muito conturbado nesse sentido. Nós já estávamos há uns 2 anos com brigas intensas. Desse nível, né? De bater porta, de gritos. De não conseguir mais conversar. Então, a conversa não fazia mais parte. Ou era brigas e discussões, ou era escândalos, né? E nessa ausência de conversa e nessa ausência dele de casa também, abriu-se um vazio, né? Então, eu também fui pra fora. Eu fui procurar lá fora. Fiz amizades também, que iam pra festas, iam pra bar. E então, a gente começou a ter uma vida paralela. Não é que eu gostava de ir pra festas. Não é que aquilo fazia parte de mim. Não, eu sempre odiei. Mas eu fazia pra poder me sentir viva, né? Alguém olhar pra mim, de repente. Ter amigas. Ter um momento em que eu fosse notada, né? Porque ali, dentro de casa, não tinha isso. Na minha cabeça, a gente não ia dar certo, né? Que, assim, eu via eu e Natália como pessoas, assim, completamente diferentes. Pessoas que se revelaram, né? O verdadeiro caráter. E ali não tinha uma certa ligação. Então, nesse momento, já que ela não me ouviu em casa, eu começava a buscar outras pessoas pra eu poder conversar, pra ter diálogo. Foi nesse momento em que, realmente, eu caí. Eu caí nessa cilada, né? Da traição. Entende? Que era algo que, até então, eu não tava praticando, né? Porque, realmente, eu tinha essa consciência do meu casamento. Mas, quando eu desisti, né? Dentro de mim mesmo, eu desisti. Eu, assim, eu abandonei, assim, sabe? Eu comecei a me portar e ter uma vida externa, como se fosse um solteiro. Então, nós começamos a ter vidas paralelas. Ele tinha a vida dele e eu tinha a minha vida. Como se fossem duas pessoas desconhecidas morando numa mesma casa. Esse dia, nós acordamos e ele falou pra mim, vamos almoçar em algum lugar? Eu falei, onde? Ah, no lugar X. Ah, não, não quero. Ah, no outro lugar, então. Ah, não, não quero. Não, escolhe você. Ah, não sei. Escolhe você. Aí, o que ele escolhia era nesse tipo de divergência que a gente tinha. Ele saiu. Passou um tempo depois, ele me ligou. Ele me ligou e ele falou assim, olha, pra mim, acabou. Essa foi a última vez que eu tentei conversar com você, que eu tentei alguma coisa com você. Eu não volto mais pra casa, vou pegar minhas coisas e eu vou sair de casa. Eu não quero mais esse casamento, pra mim, acabou. Como ela disse, a gente tava planejando um almoço e ela não aceitou nenhuma das minhas opções. E naquele momento, financeiramente falando, é o que dava pra fazer. E ela não queria aquilo, ela queria algo a mais, algo maior. E eu entendi aquilo como realmente querer me colocar à prova de alguma coisa, sabe? Não é simplesmente negar um convite, é assim, te afrontar, sabe? Eu senti afrontado naquele momento. E eu olhei pra ela como uma pessoa totalmente desinteressada em querer ter esse momento comigo, em querer tentar reatar alguma coisa, né? Então, aquele foi o momento, certo? Então, eu tinha isso muito, muito forte dentro de mim. Ó, o momento que eu colocar meu pé pra fora, eu não vou mais voltar. E eu comecei a levar uma vida lá fora como se realmente nunca mais fosse voltar. Eu assumi publicamente a outra mulher, a gente passeava, ia pra shopping. Eu envolvia minha filha nisso, envolvia familiares, amigos. É como se realmente não fosse voltar mesmo. Foi uma dor de destruição. Não é um casamento que acabou, é uma família, né? Que foi desfeita, uma destruição, assim. É algo, pra mim, foi algo totalmente torpe, indescritível nesse nível. Porque, por mais que eu também quisesse, e eu queria muito o divórcio, e ele também, a hora que ele chegou, de fato, aonde você encarou ali, de fato, o que queria acontecer. E você olha pros filhos, e você olha pros sonhos que vocês nem viveram ainda, e você tem que enterrar aquilo. Algo que tá vivo, enterrar alguém que tá vivo. Então, essa é a sensação que eu tive naquele momento. De enterrar um casamento, enterrar uma família. E como que ia ser a partir disso? E eu vim de divórcios, né? Então, eu cresci, eu fui uma filha do divórcio. Então, eu sei o que minhas filhas iriam passar. Então, aquilo ali, pra mim, foi um ponto-chave. Foi muito, assim, crucial. Mudou completamente a minha mente ali, naquele momento. Quando eu voltava nos meus pensamentos, nas lembranças de tudo aquilo, daquela parte destrutiva que a gente viveu, eu não queria aquilo pra mim, entende? Ao mesmo tempo que eu queria estar junto da minha filha, né? Naquela, no lar, né? O sentimento de estar no lar. As lembranças das brigas, dos conflitos, eles vinham à minha mente muito forte. E aí, eu... Não, não é. Não é pra eu voltar. Foi torturante. Foi torturante. Porque, assim, eu tinha um relacionamento muito estreito com a minha filha, Maria. Na época, a gente só tinha a Maria, né? A gente tinha a Júlia, né? Que é a minha enteada, né? Mas, assim, a minha aproximação era com a Maria. Na época, ela tinha cinco anos, né? Pela minha separação. E, assim, eu comecei a morar na frente do meu prédio, de onde eu morava. Eu comecei a morar com a minha irmã, na mesma rua, do outro lado da rua. Aí, o que acontece? Eu fazia tudo ali no bairro, né? E a minha janela do apartamento dava pra rua, pra avenida do lado. Então, vira e mexe, eu passava ali. E era, assim, comum eu pegar e olhar. De costume, né? Olhar pra janela. Então, eu olhar praquela janela, naquele horário que eu passava, realmente era algo que me pegava. Porque eu pensava comigo, né? Era pra eu estar ali. Era pra eu estar lá. Por que que não deu certo? Maria, né? A menorzinha. Ela perguntava, por que que meu pai não me ama mais? Então, ela me via chorando, mesmo sem a consciência do que estava acontecendo, né? De fato. Ela perguntava, por que que meu pai não me ama mais? Por que que meu pai não está em casa? Por que que meu pai não está aqui? Então, era isso que ela demonstrava. Ela sentia que não era mais amada pelo pai. Há alguns dias antes, né? O meu marido saiu de casa. E alguns dias antes, eu tinha conversado com uma amiga que me levou a assistir um filme cristão, evangélico, sobre casamento. E depois que eu assisti esse filme, eu já fiquei com aquela semente dentro de mim. Algo dentro de mim já tinha sido plantado, né? Então, eu busquei na internet algo sobre casamento. Então, depois que eu assisti esse vídeo, foi a primeira vez que eu tive uma exposição a essa palavra, restauração. Isso lá em 2016. Nem se falava sobre restauração, restauração de casamento. Eu nem sabia o que que era, né? Mas ali naquele momento, assistindo aquele vídeo, um testemunho de um casal que tinha superado uma traição. E eu falei, isso é real, né? Então, isso acontece. Peraí, eu ouvia quando criança, as pessoas falarem que Deus amava a família. Que Ele que criou as famílias, né? Então, poxa, se Ele criou, peraí, deve ter alguma coisa sobre casamento que eu não sei. Que eu ainda não conheço. Então, eu preciso entender o que que é o casamento. Eu entendi que o problema não era o casamento. O problema era o que eu tinha vivido. A maneira como que eu me comportava. A maneira que eu lidava com a situação do casamento. E com o outro também. Então, eu precisava, na verdade, viver uma cura minha, né? Então, eu fui muito profundamente nesse entendimento. De buscar entender, olhar pra mim. O que que estava tão nítido em mim? Que estava causando a destruição da minha família, né? O que que eu poderia mudar, de fato? O que que eu não conhecia que eu precisava conhecer? Então, essa busca pela restauração, ela foi pela minha restauração. Então, aquelas saídas que eu tinha, aquelas amizades, elas acabaram pra mim ali. Elas não compreendiam aquilo que eu estava vivendo e buscando viver, né? E também não me dariam suporte pra isso. Então, eu fiquei a maior parte do tempo sozinha, buscando refrigério, buscando alívio. Na palavra de Deus, coisa que eu não encontrava em ninguém. Desde o momento que eu saí de casa, eu saí num final de semana, acho que foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, às oito da manhã, eu estava sentado com o advogado. E eu estava sentado com ele já discutindo, né? De como seria esse divórcio. E, assim, realmente eu estava irredutível, não teria volta. Então, ele por estar próximo de mim, né? E ser uma pessoa muito amiga, a gente está há muitos anos trabalhando junto. Então, ele correu com as minhas coisas, com os meus papéis, né? Pra poder fazer esse divórcio de uma forma rápida. Porque eu disse pra ele que eu queria algo rápido. Porque eu precisava dar sequência na minha vida. Eu fiquei bem escondida, mesmo, pra que ele não tivesse acesso a mim também. Então, ele me ligava toda semana, toda semana, pontuando que os papéis do divórcio já estavam prontos pra eu assinar. No momento em que ele saiu, ele já tinha um papel pronto do divórcio. E eu, naquele momento de não saber lidar com a situação, né? De não saber o que eu iria fazer, no começo, eu me escondi e eu falei, olha, não estou bem, então não vou tratar com você isso agora. E pelo que eu sabia, bem por cima, ele estava com uma pessoa já, né? E saindo e vivendo a vida livremente, né? E ele queria o divórcio assinado, porque ele queria que eu saísse do apartamento, que vendesse o apartamento, que vendesse o carro, tudo, já estava tudo certo. E eu comecei a enrolar, e eu falava que eu não estava muito bem, pra ele esperar um pouco que eu estaria conversando com o meu advogado. Que, na verdade, nunca teve um advogado de fato, né? Só Jesus mesmo. Foi ele que foi meu advogado. Então, eu recebo um e-mail do advogado dele, quase dois meses depois disso tudo, quase dois meses. Eu recebo um e-mail e o advogado falando que os papéis estão prontos, aí já não era mais o Bruno, era o advogado, né? Que os papéis estavam prontos e que eu precisaria ir lá assinar. Ah, eu sabia que Deus era a favor das famílias. Então, se eu estava nele, escondida nele, eu cria que ele iria restaurar a minha também. Então, eu falei, não haverá divórcio, porque Deus vai restaurar o meu casamento. Então, o que acontece? Nesse momento, ela declara pro meu advogado, né? Que realmente ela não ia assinar os papéis. Isso me pegou de surpresa. Porque até então, durante esses dois meses, na minha cabeça, era muito claro que ela também queria o divórcio. Que ela só estava tentando ajustar de uma forma que ficasse bom pra ela. Mas que ela queria o divórcio. Então, me pegou, assim, de surpresa. E isso, assim, me deixou mais irado ainda. Porque na minha cabeça, eu falei, poxa, agora, o que era pra ser algo rápido, ela já me enrolou dois meses, agora vai enrolar mais ainda, porque ela falou que não vai assinar. Chegando próximo dos dois meses de separação de corpos, eu acredito que o Espírito Santo já estava ali trabalhando em mim, né? Algumas coisas aconteceram com relação à minha filha, né? De ela chorar num ambiente que ela gostava, né? De pedir à mãe, assim, na cara da outra mulher, que ela queria que a mãe dela estivesse ali e não outra mulher. Então, isso me fez refletir o quanto egoísta eu estava sendo, né? Porque eu estava pensando só nas minhas vontades, nos meus desejos, naquilo que eu estava buscando pra um futuro meu, né? E em nenhum momento eu pensei nela. Eu simplesmente peguei uma criança de cinco anos, embuti ela naquele problema, né? Como se ela fosse obrigada a aceitar outra mulher, como se ela fosse obrigada a aceitar a situação, né? E, assim, essa manifestação dela foi uma forma de ela externar, eu acredito, o que ela passou ali durante todo aquele tempo, né? Então, isso foi gerando em mim um quebrantamento. Eu fui nesse processo de estar com a minha filha, né? Eu fui olhar mais pra minha filha e ela, assim, teve mais liberdade pra se expor o que ela estava sentindo pra mim, porque ela estava só comigo. E aquilo começou a me quebrantar por dentro, né? E aí eu comecei a entender que, realmente, talvez o caminho que eu estava seguindo não era correto. Então, durante esses dois meses que nós estivemos separados, a gente não teve conversa nenhuma. Não tinha conversa sobre nós, não tínhamos contato. Eram coisas muito pontuais sobre o divórcio ou sobre financeiro, né? Então, a gente não tinha conversa. Ele vivia a vida dele e eu estava ali vivendo a minha. Então, depois desses dois meses, no dia dos namorados, que ele passou o dia com a nossa filha, ele passou o dia fora com ela, era um domingo, ele volta pra deixar a nossa filha em casa. E no que ele chega e ela chega, a primeira coisa que ela fala é, mãe, o meu pai quer voltar a namorar com você. A primeira coisa que ela fala é ela que deu a notícia, né? E daí ele entra com aquela cara, assim, meio sem graça, né? E eu olhei pra ele e ele falou, é verdade. Então, naquele momento ali, ele falou assim, eu acho que a gente poderia pensar. O dia que eu decidi voltar, foi assim, depois de muito quebrantamento, assim, de muita presença do Espírito Santo. Primeiro eu decidi me afastar, né? Do outro relacionamento que eu estava tendo, né? E eu coloquei a situação que eu precisava me centrar um pouco, precisava parar um pouco pra ver tudo que estava acontecendo, principalmente com relação à minha filha. E aí o que acontece? Através da minha filha, eu comecei a enxergar uma outra Natália. Os cuidados, a forma de falar. No início eu achava que era tudo um teatro, né? Mas Deus foi me mostrando que realmente algo transformador tinha acontecido na vida dela, né? E isso foi me atraindo, sabe? Me atraindo. Renasceu em mim a vontade de querer tentar de novo, sabe? De querer reunir a minha família, né? E não fazer com que o desfecho fosse igual dos meus pais, né? De um divórcio, né? De filhos... Um filho com o pai, outro filho com a mãe. Então eu queria tentar algo diferente. Eu não sei, algo veio do céu mesmo que eu quis tentar. A mudança nesse recomeço foi o ponto-chave, né? Mas essa mudança já tinha acontecido em mim. Nesses dois meses. Conhecendo alguém, né? Que realmente estava mudando a minha vida. Então eu levei muito a sério. Eu usava muito a minha dor para buscar a mudança. Então eu comecei a realmente ver os meus problemas e colocar eles numa outra dimensão. O porquê que eu vivo isso? Porquê que eu sou assim? Então eu olhei muito para o que aconteceu com os meus pais, no divórcio, na minha educação, na minha criação. Então eu tentei ressignificar aquilo ali. Através do perdão, através da fé, né? Então quando o Bruno volta, ele encontra uma outra Natália. Eu não gritava mais. Uma pessoa que tem paciência, domínio próprio, mansidão, né? Frutos que eu não conhecia. E eu nunca tinha tido essa referência também. Então aquilo que eu tinha visto e provado era muito real. E ele viu. Ele viu. Por mais que ele, a hora que ele chega, ele pensa, será que é mesmo? No dia a dia a gente foi construindo agora um novo casamento. E a partir daquele momento eu quis abandonar tudo que eu estava fazendo de errado. Eu falei, ó, agora eu vou tentar, mas vou tentar do jeito certo. Mas ao mesmo tempo eu senti um medo de que a Natália pudesse não suportar aquilo. Por conta da traição, das traições. Porque aconteceram mais de uma. Então por conta dessas traições, ela não aguentar e me colocar pra fora de casa. Porque no início eu não me sentia digno de receber o perdão nem da Natália e nem de Deus. Então o medo, ele andou comigo ali por um certo tempo. Mas ao mesmo tempo eu via que como a Natália estava transformada e sendo restaurada por Deus, ela me trazia pra isso também. Ela me trazia. Então é como se ela fosse a ponte entre eu e Deus. Pra que eu pudesse chegar na restauração. Pra que eu pudesse chegar naquele ponto que, sabe, olha, eu abandonei tudo que não agrada a Deus. Pra me entregar pra família, pra me entregar pra minha esposa, pra minha filha. E começar algo novo. Eu acho que o casamento, a família, ela representa também a unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E o Espírito Santo. Eu acho que representa essa unidade. A família representa... A família representa uma base de batalha poderosa aqui na Terra. Então a família, ela representa tudo aquilo que Deus quis pra nós, como relacionamento. Marido e mulher, os pais e os filhos. O casamento, ele representa isso. E Deus ama as famílias de uma maneira sobrenatural, uma maneira que a gente não imagina. Hoje, minha visão de casamento, assim, casamento pra mim hoje é um pedaço do céu aqui na Terra. Deus, ele criou o casamento pra que a gente pudesse sentir um pouco da paz, um pouco da... De tudo que é bom, do amor, né? Tudo que a gente vai um dia receber ao lado de Jesus, quando ele retornar, eu entendo que é a família. Então, são coisas ali que a gente passa no dia a dia, né? São lutas, são batalhas. Mas quando a gente tem um Deus que a gente acredita, que a gente tem fé, que a gente coloca esse Deus acima de todas as coisas, todos os problemas, todas as diferenças, tudo se resolve de forma prática, né? E pacífica.